Aaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaah 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 Bem aqui pessoal aqui é o Cilce Sejam bem vindos a mais um vídeo Pois é Desta vez WWE2K16 e mais O episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos Temos novidades Temos novidades E as novidades são estas O Cilce mudou de título Porque vocês disseram nos comentários Que era melhor mudar já de título Porque eu não ia lutar pelo Intercontinental No próximo Purple View Então o Silvio antecipou a cena Vamos já para o WWE O título mais importante Aquele que todos nós queremos ver O Silvio com ele na mão É este, amigos É este e mais nenhum Amigos, hoje o Silvio atende Tem camisola Eu não posso mostrar as maminhas Mas está muito calor, amigos Tipo, aí no vosso bairro eu não sei Mas aqui no meu Está um calor que não se pode Eu não consigo ter nada em cima Acho que não tem Também assim não vem nada Um caparro só Que eu não tenho Amigos, o Silvio está Em décimo lugar Não há problema, não é? Nós vamos subir agora Até ser o próximo WWE 2K17 Vamos estar aqui de volta Deste título Ganhá-lo Assim que o ganhemos Vamos começar a lutar também por este Arranjar um parceiro maluco Se calhar a vossa escolha Quem sabe E ter o WWE Heavy Wave Championship E o Tag Team Championship É o objetivo que o Silvio tem Agora, se vou conseguir Não sei As vossas dicas vão ser muito importantes O Silvio vai ter que mandar estes gajos todos abaixo E vamos já começar aqui pelo Conor Conor motherfucking is encrapeita Parece-me o primeiro combate Amigos Na minha luta À extensão Ao título Principal Da WWE Que é isso que nós queremos Né amigos Então tanto Podia já começar aqui Criar amizades Por exemplo Na entrada Vou atacar o Seth Rollins Na rampa Por que não? Por que não? Não é? Depois deste combate Vamos fazer isso amigos Vamos começar A marar a cabeça toda Do Seth Rollins Porque Ele tem Aquilo que nós queremos É isso que o Silvio vai ter que fazer Dar cabo dele Não há hipótese amigos Não há hipótese Vamos embora Conor E o motherfucking is encrapeita Este Conor é Tag Team motherfucking is encrapeita Lá com o outro velhote Amigo dele Como ele se pinta todo Não sei O que equipa é que estes foram Smackdown ou Roll amigos Digam aí nos comentários Se foram escolhidos Para uma ou para a outra Que o Silvio não se lembra Como eu vos disse O Silvio não ouviu tudo E até onde vi Acho que Estes não foram Escolhidos Bem O Silvio Esqueceu-se por aqui Os fones Magníficos Como é que é possível Amigos Como é que é possível Como é que é possível Como é que é possível Amigos Não se esqueçam Estamos a chegar ao Purple View Vamos mudar de truques Especiais De música De tudo Por isso Quero que votes E se calhar Comeces a já votar hoje A sério Que o Dinambroso Vai-me atacar pelas costas Oh my god Toma lá meu Olha o Dinambroso Já começa amigos Agora sim É que nós estamos No main roster Mandefekings Onde nós queremos estar Toma 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 Mais Anda aqui Anda aqui Anda aqui Experimenta lá Este chão Daço Doce Experimenta lá Este chãozinho Daço A ver como é que está Se está Acolhedor Se está Como é que é Onde o Dinambroso Onde o Dinambroso Achas que o atacar Onde vai ganhar Alguma coisa Com isso Já viste com quem é Que tu estás A meter Já Onde Já viste Onde o Dinambroso Tu lixar Meu Leva-se Pula 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 Cap We can't see me What time is now 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 Tá feito amigos Vamos embora Não há combate Contra o Conor Tá feito Tá bonito Eu pensava que ele está Contra o Conor Já não vou lutar Contra o Conor Vamos ver Quem é que vai ser O nosso Adversário Do episódio Do mais um domingo No canal do seu WWE Todos os domingos E quintas Sai um novo episódio Ele atacou Você durante o seu Match Você tem alguma Diversário Para ele Eu vou dizer que ele Cometeu um erro Ele cometeu um grande erro Amigos Tem lógica Se calhar é interessante Trazer um Uma rivalidade Com o Dinambroso Logo em primeira mão Amigos Porque Nós não vamos conseguir Temos que chegar Ao Number One Contender E depois chegamos Ao Number One Contender Temos que chegar Ao Number One Contender E temos que subir No ranking E é isso Que vamos fazer E Dinambroso Está bem mais acima Que eu Acho eu Se não estou a erro As coisas que estão Estão ficando Hated Entre Eu vou passar Por força Vou acabar Vou acabar Vou acabar Vou acabar Eu acho que ele é Uma real Tereza Para o que estou Quero fazer Aqui na WWE Se ele quiser Se ele quiser Ter no caminho Então Eu só Terei Ter que Ter que Passar Por força Esta rivalidade Está apenas Começando Confie-me Na Vamos lá Vamos embora Olha vai começar Então Se ele não é Fata Que expira O ecrã Roman Reigns Para estranhar O Roman Reigns Encontra-se Na Nuna Posição Na Ma Contender Está bastante Longe Pela luta Pelo título Estranhamente Vamos ver Deixou aquelas Questões Todas Muitos de vocês Responderam Falaram Muito Sobre aquilo O Cils Aprendeu Algumas Coisas Convosco E como é Que o WWE Depois deste Traff Vai ficar Mais épico De certeza Já não dá Para Já não dá Para cancelar A cena Da invasão Ao Seth Rollins Por isso vamos ter Que a fazer Depois Vai haver Conversa Outra vez Com jornalistas E não sei Que mais E não sei Que mês Mas O Cils Não vai Querer Rivalidade Com o Seth A rivalidade A minha Que me Interessa Se calhar Era o Number One Contender Porquê Porque se eu Ganhar O Number One Contender Num Per preview Será Que me dá A posição Dele Amigos É isso Que eu Pergunto E que ainda Tenho Bastantes dúvidas Vocês sabem Este é o único Save No WWE E tudo Que sei Vocês sabem Que eu Sei Porque Eu sei Que vocês Sabem Que eu Sei Maluco Maluco Stugard Germany Ando Lá Seth Rons Que eu Já Vou Dizer O Que É Que Vou Fazer Hoje É Um É Um Vídeo De Invasões Invasão Daqui Invasão Dali Bom Título Se calhar Não Aí Está O Atual Então anda aqui Anda aqui que eu tenho uma ceninha para ti Eu tenho uma ceninha Eu tenho uma ceninha Aqui Bum Não chega Não chega Então Seus Necto Vai Maluco Olha Então Eu Eu Não Estou Estou Não Está Estou 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 Sério Sete Desafaste Maluco Deixe Meu Agora Está Uma Agarrar Malu Toma Uma Cabeçada Toma E Seus Mais Uma Ah Sete Está Quieto Sapa De Seus Por favor Meu Cabrão A ficar Por cima Sete Muito Forte Claro Mas Seus Aqui Também Marcar Posição Agora Vem a Belhota Das Entrevistas Não Sei Que Não Sei Que Mais Ah Está Bonito Está Bonito Sim Senhor Por favor Welcome My guest Tonight Oh Meu O O O Ataco Que Eu fiz Pelas Costas A Traição É Para No Fundo Vingar-me Um pouco Dos ataques Ele já me fez Em outros tempos O WWE É Meu Trabalho Há 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 Como eu já tenho uma rivalidade, ela não me pergunta se eu quero ter uma rivalidade. Faz sentido, amigos. Aqui o jogo adaptar a Situation da melhor maneira. Amigos, a minha ventoinha está ali a rodar. Vocês também, de repente, começarem a ouvir um vento no microfone. Também não se admirem. Mas eu não conseguia estar aqui a gravar se não tivesse que a ventoinha constantemente a mandar-me vento. Porque isto fica aqui um calor, com as máquinas ligadas, que é uma cena sica. Bem, vamos lá avançar e vamos ver se temos o nosso combate, né? Porque já temos um episódio de 59 minutos e meio, meu. E aí está o payback muito perto de acontecer. Aí está a Dinambrose, é o meu rival neste momento. E temos aqui um handicap. 1, 1, 1, 3, tag. O... WTF, this is... Eu contra o R-Truth, John Cena, and Roman Reigns. Eu sozinho. Pronto. Isto tem a ver com o tempo é que o Celso vai se aguentar vivo, né? Deve ser esse o desafio. Porque ganhar não me parece possível. Ganhar não me parece possível. Mas é interessante haver este tipo de combate, assim, diferentes. Sei lá, amigos. Sei lá o que é que vai acontecer. Eu não sei, ó, mas nem não... Bem, vamos dar o máximo, né? Vamos dar o máximo, se o Celso não sabe fazer de outra maneira. E ver o que é que sai daqui. John Cena e Roman Reigns de uma vez. Oh my god. Eles só podem estar um encampo de cada vez, mas vai ser muito complexo. Vai ser muito complexo. Vamos lá ouvir as introsinhas deles. Sempre épicas. Calgary, Alberta. Calgary, Alberta. Eu não sei o que... Onde está ele, esse f***ing país? BOOM! Você não pode me ver porque eu tenho uma mask. Vamos lá, amigos. Come on, baby. Sup? Stand up And say What's up? R-Truth R-Truth O que é R-Truth? R-Truth R-Truth O que é que diz sempre R? É portuguesa, a cena, mas bem. R-Truth O verdadeiro está cá hoje, amigos. É ele, sim. O inevitável. Americano mais conhecido do bairro dele. John Cena Com o título de WWE, Americans Madfuckings Incorporated. You can't see me. What time is now? Now. I'm Gmona. GBL. R-Truth Roman Reigns. Come on. I'm Grona. Oh my God. É ele, amigos. A antiga entrada de Roman Reigns. No próximo WWE já vamos ter a cena atualizada. Já não tenho bateria. Já não tenho bateria amigos. Isto vai ser um combate do caralho. Eu posso dar aqui um bocadinho de show. Posso não ganhar amigos. Um espetáculo vamos ter. Ai 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 ai. Oh. Damn shit. Ah come on. No chão é sempre muito difícil sofar amigos. Nunca sei quando é que eles vão dar. Aqui já sei. Ui mas falhei. Olha aqui. Mais um bulldogzinho. Para aquecer. Uou. Sério. O que é isto? Teleportes meu. Teleportes meu. Estás a cheitar. Artrude. Toma lá meu. Nada é isso horário. De um estalo. Um bebe. Eu me dei as pernas meu. Ainda fiquei à rasca. Só o laço da mina. Para ficar a mim mesmo. Não tem um estalo. Entretanto. Estes gajos estão fortes aqui de ganhar. Estes gajos estão fortes aqui de ganhar. Podem todos velhotes. Devem ou não? Toma. Toma mais uma. Estão fortes ganhar coisa meu. Não. Olha ele desligando com a pressa. Não. Não lhes dou porrada amigos. Não lhes dou porrada. Ui. Sai daqui. Toma lá uma cabeça. Está tudo bem antes de fire? Que idiota. Oh. O que é o ataque aqui? Oh. Isso se usa. Estás muito apotente. Olha ele. Atleta dele. Uma. rápido. Réflos. 2. Tentei né. Eles não se meteram. Pelo menos. Já é um bom indicativo. Outra linha. Um beijo. Já está redzinho. Ele já está redzinho. Até mesmo como eu quero amigos. É uma maravilhosa atmosfera nesta arena. Ah vocês estão bem? Isso. Não, 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 por favor. Oh, meu Deus, que f***ing leg drop. Que f***ing leg drop. One. Vais-te levantar? Uh, e agora é que vai. Hands up. You can't see me. Boom. Que f***ing neste combate. One. Two. Vai, se eu consigo ganhar isto, amigos. Se eu consigo ganhar isto. Um sacan... Oh, what the f***, man. Tipo, RKO. Ah, deixa-me, meu. Deixa-me, deixa-me. Deixe-me, meu. Atitude. A desmaço, manorante. Agora é que vai, amigos. Não, não brinquem comigo. Não brinquem, por favor, senhor árvore. Deixe-me ganhar. Two. Ah, John Cena, tu não brinques comigo. Ele tinha que vir, a sério. Ele tinha que vir, meu. Ele tinha que vir. Oh, my God. Claro que sim. Claro que sim. Agora vai meter o Roman Reigns. Agora estou feito ao if. Agora está todo verde. Será que eu já não tenho estamina, amigos? Bem, árvore, daqui por causa, estou-te a dar um estouro, meu. É isso. É isso, Sills. Oh, come on, Roman. Não. Não. Por favor. Ah, fuck that. Um par-te da minha cabeça. Por favor. Vai ser interessante ver quem se torna o alfa-mele antes do concurso. Ah, merda. É isso, Sills. Drop kick, que ninja. Ninguém de casa? Cole, isso parece que a casa já foi feita por meses. Um ato sistematico aqui. Linda. 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 Oh, my God. Vai buscar. O cara já não tem estamina, Sillsana sempre ia correr feita um doido. Oh, my God. Sills, é muita agressividade. As espadas estão descançadas. O que mais você tem que fazer para manter esse cara descançado? Não vou ter estamina, amigos, para eles. Será que eu já não posso subir mais estamina? E isso vai te dar uma atitude negativa. Ui. Bom, Senhor, isso não estava nem perto. Andar aqui, andar aqui. Combate, amigos. Que combate? Não sei o que é que vocês querem mais. Digo já. Eu já não posso... Eu já não tenho estamina, meu. Se eu tivesse estamina, que estes gajos nem me cheiravam. Quando tiver... Oh, damn. Ah, Sills. Não, eu não posso esperar para ver o que o Roman Reigns faz aqui. Vai ficar muito negro. O Roman Reigns, usando o seu poder e a agilidade para criar o seu próprio momentum aqui. E está propelando-o a tomar controle deste partido. O Roman usa o aditivo. Eu posso, eu vou. Então, olha, estás a vir contra mim, meu. Estás a vir contra mim. Oh, olha a emoção. É isso para subir ali a situação. Mais uma. Bulldog. Estamina, preciso de estamina, estamina. Toma, 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 toma. Bem jogado, Sills. Tem que ser movimentos rápidos. Sills, tem que usar várias vezes. Um combate mesmo macabro. O que isto vai ser? Uma. Agora é que vai. Agora é que vai outra vez, amigos. Limpa o pó. Limpa o pó. BOOM! É hora de terminar ele. Wow, ele ainda está baixo após isso. Oh. Vamos lá, Johnson. Não entres no campo, que eu vou acabar com este caso, meu. Oh, what? Não, eu estou mesmo com um notador do caralho, sim. One. Two. E entram os dois, meu. E entram os dois, meu. E entram os dois. E entram os dois. Claro, depois vou. Levo o terceiro. Ah, Sills, come on. Sills. A ação como esta, se tornou sinônimo com o Smackdown sobre os anos. Não tenho hipótese de ganhar de combate. Oh, espera. Uma boa reversão. Não tenho mesmo hipótese de ganhar de combate, achou, amigo. Será? Ui. Aham. Oh, Roman Reigns. Ele viu aquela coisa vir. Olha. Sacana, meu. Quase me safava. Olha. Roman Reigns tem signatura. E vai chamar Johnson. E agora entra o outro verde. E eu já estou todo de vermelho. Oh, meu Deus. Isto não vai correr bem para mim. Ou eu começo a safar, ou então não vai correr nada bem. Oh. Damn. Está quieto, Sina. Por favor. Eu sempre gostei de vê-lo lutar, velhote. Olha aqui, meu. O John Cena está estudando a língua chinesa. Ele fala Mandar. Chinesa, então toma lá. Vou cancelar. Vou cancelar. Amigos, agora o Sils é assim. A próxima vez que eu consigo fazer signatura finisher no Sina, o que é que eu vou tentar? Dar uma cacetada no R-Truth e no Roman Reigns antes deles... Antes de fazer o pino, fala porquê. Senão, é para o boneco, completamente. É para o boneco porque eles vão entrar. Ah, sério. Era o outro R-Truth. Usei exagerado nos R-Truth. E eu tenho uma outra surpresa para o pino. Eu me pergunto o que está próximo, Michael. Talvez ele se tornar um grande mestre no chess ou algo. John Cena tem quase signatura. Ah, Sils. Psa-a-te. Ele vai ter a signatura a seguir. Oh, meu Deus. Isto acabou comigo. Acabou comigo. Acabou comigo. Acabou comigo. Oh, e vem ela. Será que eu consigo-me safar? Acho que não dá. Já não dá. Já não dá, amigos. Agora é que eu tenho que me safar. Oh, meu Deus. Sapa, Sils. Sapa-me. 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 Vem buscar. Agora vai-se inverter os papéis. Agora vai-se inverter os papéis. Agora vai-se inverter os papéis. Oh! E safa-se. E safa-se. E safa-se. E safa-se. Eu fico sem signatura. Isto só na bafocan está a brincar comigo. Está a brincar comigo, meu. Faca. Oh, meu Deus. Como você se senta após um ataque como esse? Olha ele se despegar com o braço. Bem, jogados, Sils. A subir bem logo a cena. Subir logo a cena. Signatura. Preciso de stamina. Existe-se de stamina. Existe-se de stamina. Existe-se de stamina. John Cena com uma boa reversão. Oh, não, não, não. Oh, fuck. Estes ataques são muito fortes. Vai trocar. Ui, hard shot. Mesmo isso. Mesmo isso. Mesmo isso. Ah, meu. Entende-se de conseguir essa fase. Não, não vais conseguir fazer nada, meu. Anda aqui. Anda aqui, meu. Estás a dar prara em quem, meu? Hein? Estás a dar prara em quem, meu? Estás a dar prara em quem? Vou-te já dizer como é que é. Hum, 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 hum. Puuu. Oh, meu Deus. Vamos no bem dizer essa força. A sério. Está bonito. Olha, vou-lhe ter que dar já o finish. Levanta-te, Sils, por favor. Ah, levanta-te, Sils. Não deixe-o-lhe chegar-se. Não deixe-o-lhe chegar-se. Vai para ali, porra é que está a porta. Vai para ali, porra é que está a porta. Já vou dizer o que é que eu te vou fazer agora quando tu te levantares. Já vou dizer o que é que eu vou-te fazer quando tu te levantares, Arturto. Hein? Olha aqui. O que é que eu tenho aqui para ti? Toma. Toma. Toma lá disto, meu. Ah, não, Roman Reigns. Não tenho estamina, não tenho estamina. Se eu tivesse estamina, agora dava-te. Só que não tenho. Não consigo correr para lhe dar a velocidade. Ui, acertei nos dois. Agora, Sils, rápido. Rápido, Sils. Ah, come on, já estão a voltar. Olha o que rápido ele está para recuperar aqui. Isso foi uma punição séria. Estão a voltar. Isso. Isso. Agora o Pinho fala. Oh, está indo até. Está indo até. Não, não acredito. Tu. Ai, eu não acredito. Eu não fico. Como é que é possível? Como é que ele safa? Como é que este gajo safa? Vou-lhe partir a cabeça. Vou-lhe partir a cabeça, não é bem? Veio a mão. Veio muitas pessoas que vêm de forma muito pior. Não é que é possível. Vou-lhe dar outra vez. Uau, ele ainda está baixo depois disso. A segunda vez que estamos vendo isso aqui. Oh, o seu corpo tem que ser rompido agora. Tem estamina. Bora, estamina. Som, 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 som. Vá lá, vá lá, vá lá. Isso. Isso é o que faz-lhe um dos melhores do que a gente está fazendo. Como você viu isso? Ah, não te viste para o gajo. Mas eu estou-me a virar para os outros. Não vou, nunca volto aqui para trás, meu. Olha para voar. Olha, olha o ninja. Olha o ninja, olha. Oh, isso não se sente bem. Oh, meu Deus. Não tenho medo de ir. Não tenho medo de ir. Não tenho medo de ir. Ninguém pode recuperar por isso. Que força. Olha para isto. Onde é que metes a saltar? Oh, oh. Oh, o que é que foi? Isso foi um desfileiro. Onde é que ele vai? Vai fugir? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Não, 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 por favor. Ah, a sério, meu. A sério, meu. A sério, meu. Tem que ser em tiro, oh, mano, antes. Está aqui um combate, está bonito. Vamos ter um episódio de maior. Vamos, vamos, amigos. Vamos ter aqui um combate, não sei. Este amanhã um verbo, de qualquer maneira, meu. Está do canto, oh. Está do canto. Aí, é não. Oh! Like a Spine Buster. Aí, eu não tenho, safá. BAM! Essa fase de desfileiro, não há jeito que ele não poderia ter. Isso vai ser muito complicado, safá. Ele tem finisher, amigos. Ui, vai entrar o John Cena. A sério, meu. São três contra um, amigos. Desde o início, três contra um. Três contra um, amigos. Como é que é possível? Oh, o que golpe. É agora, amigos. Estou a sentir. Por favor, se não subas, eu estou a carregar no quadrado. Sou sério, meu fã. O que eu te responde, meu? O que eu te mando a fazer, meu? Não! Responda o que eu te mando a fa... O que eu te mando a fazer, meu? Que raiva que isto me dá. Que raiva que isto me dá, meu. Assim, é difícil. Assim, é difícil. Já estão lá uns dois outra vez, né? Como é que eu faço isto, meu? Como é que eu faço isto, amigos? Assim, é muito complicado. É muito complicado. Se qual quiserem um pinho de falo, a mim, vão ganhar o combate. Não vale a pena fazer pinho de falo, amigos. Porque eles vão sempre me interromper. Olha, este vai-se safado do meu finisher agora. Vai ter outro a fazer. Olha, agora faze-o. Acabou o combate. Ah, meu Deus. Safei-me! Oh, meu Deus, tu és muito maluco. Tu és muito maluco, meu. Tu és muito maluco. Ah, não, John Cena, por favor, meu. Dá-me a bebia. Dá-me a bebia, John Cena. Dá-me a bebia. John Cena, Neckbreaker! Ah, porra, eu estou sem força, meu. Eu não consigo nem dar porrada nestes, meu. Estou com uma varoa, vou dizer. Nem consigo safar, meu. Acabou o combate para mim, amigos. Não tenho hipótese. Sem stamina, não tenho hipótese. Espetáculo, demos, amigos. Cinco estrelas. É um combate de cinco estrelas, melhoros. Eu não sei se isto não merece ser um fucking don't like. Não merece mais nada neste fucking canal. Vai acabar agora, amigos. Vai acabar que você não vai safar outra vez naqueles coisas. Não vai, não. Deixa eu ver se ele tenta fazer o finish aí eu consigo me safar. É a única hipótese que eu tenho. É agora. É a única hipótese que eu tenho. Não tenho stamina, mas... Não deu. Que display de power that was. E into the cover. One. Two. Three. Merda. Eu estava muito depois. Eu não sei, amigos. Mas... Foi um grande combate apesar da derrota. Falta uma stamina. Houve ali muitos momentos em que o Silvio podia ter ganho. Em que era simples dar um fucking de um papo naqueles estavam errado às cordas. Só que um boneco voltava e que batia num outro porque ele não tinha stamina para correr até às cordas. Então... É tão frustrante, amigos. Porque o Silvio sentiu claramente que podia ter ganhas de combate. Mas vocês viram. E de facto o grande espetáculo que foi este... Este um contra três. E de facto houve ali... Um derrotado que foi... Um justo derrotado. Porque... Muito forte. Muito forte. Contra Roman, Ryan, John Cena, Arthur. É de facto... Estamos vivos e vamos lutar por este título da WWE. E é isso que vai acontecer. Porque temos capacidades para que isso aconteça. Deixem-se estar a festejar. Deixem-se. Deixem-se estar a festejar. Que eu vou dizer-vos uma conversa mais para frente. Está bonito. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem-se um likezão. Se você vai cortar já a situação. Não vai entrar na fake de desagrepeito. Porque já temos um episódio super, super grande. Espero que tenham gostado, amigos. Deixem-se mesmo aquele apoio. É importante. Sentir esse apoio do vosso lado. Ok? Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui! Haha! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri